É o corredor do caixa eletrônico no segundo andar do Valtier Premium, tá? O caixa eletrônico fica lá embaixo. Aí você vem por aqui, tá? Corredor do caixa eletrônico, vira aqui e é a primeira loja. Ó, primeira loja. Vou mostrar o contato pra vocês. Esse aqui é o pancletinho. Deixa eu te perguntar, você faz ônibus de excursão se precisar? Faço. Correio você faz também? Faço. Qual o mínimo pra ônibus de excursão e correio? 300 reais. Ah tá, 300 reais, gente. Ele tá entregando em ônibus de excursão, tá? E faz correio também, olha que legal. Tá aqui o contato. Aqui na loja, você aceita cartão ou só dinheiro? Aceita cartão também, crédito e débito. Tem algum acréscimo? Não, não tem acréscimo. Não tem acréscimo. Coisa rara. E esses conjuntos aqui, é PMG? Do P ao GG. P ao GG. Quanto tá? Tem um de 18 no varejo, 15 no atacado. 15 no atacado, 18 no varejo. Também 18 no atacado. Tá. Então, esses de 15 a 18, qual que é aqui? Dá pra saber? Tá separado? Todos esses aqui, só dá uns plus size, que são 25 reais. Ah, tá. Então, os modelinhos plus size, 25 reais. Olha, várias cores aqui. Calcinha sutiã, tem branco, bege, todas as cores. Olha, plus size, tá? Olha o branco. Baguncei aqui, tá? Peraí, vou colocar pra cá. Então, esses estão 25. Agora, esses daqui já é 15 no atacado, 18 no varejo, né? Olha, gente, muitas cores. E cada um de um modelinho, olha esse, que lindo. E nesse modelo, cada modelo vai ter cores diferentes, tá? Mede seis cores de cada modelo. Seis cores de cada modelo. Olha, gente. Olha, esse aqui é aquele que é tipo crop. Beige. Azul. Olha, que graça esse aqui. Olha, chadrezinho. Aí vai ter também várias cores. Olha, esse aqui do manequim, como ele falou, 20 reais, 18 no atacado. Várias cores e ele tem esse detalhezinho. Olha que coisa linda. Olha, a calcinha é tipo shortinho. O sutiãinho aqui do lado, ele é bem largo. Todo de renda. Gente, que graça, olha. Eu acho que eu usaria isso aqui pra uma festa. Não precisa nem usar só... Ou fazer uma festa com o marido também, né? Sim, com certeza. Olha, que graça. Muito lindo. Tem biquíni também. Que outras cores você tem? Esse aqui eu tenho vermelho, branco, preto, rosa. Vermelho, branco, preto, rosa daqueles, gente. Olha, esse daqui também é de 15 no atacado? Esse são 20 reais. Ah, esse aqui é 20. Esse é com peneira, esse modelo do manequim. Peneira, o que que é? Esse acessório que vai na coxa. Ah, tá. Que legal. É esse modelo? Não, tem outros modelos também, né? São esses dois modelos, tá? Aham. Olha que gracinha. Olha como é que é a calcinha. E o acessório. Deixa eu ver. Aí vai ter várias cores com peneira. Eu não sabia que o nome disso era peneira. Preto, branco, vermelho, rosa, rosto, azul. Aham. O nome disso não é liga? Não, aqui a gente chama de peneira. Peneira mesmo. Olha que legal. É de pôr na coxa. Que legal. Olha. Até lá em cima, né? Os modelos aqui também. Olha, todos esses, gente. Que lindos. Deixa eu dar um zoom aqui. Esses. Você tá achando muito bom. Aí tem uns básicos aqui embaixo, né? Básicos sem colosso, liso. Tem calcinha sem costura, né? Sem costura, cortada laser. Aham. Ela não marca pra usar com leg, vestido. Quanto tá essas? Essas tão R$8,00, R$7,00 no atacado. E essa? Essa sai R$18,00 no atacado. Essa aqui é uma cinta, né? Uma calcinha cinta. Calcinha cinta também. Sem costura, né? Sem costura. Sim, tá sem costura. Bem reforçada. Olha, que legal. Pra segurar, seca a barriga, que a gente chama. Muito legal. Tem preta e beige. E chocolate, isso, beige. É. Olha, que fofa essas daqui com renda. E essas daqui é aquelas mais baratinhas, né? De cóton, R$3,00 por R$12,00, R$5,00. Olha, que bonitinho. R$5,00, R$3,00 por R$12,00. Tem todos os preços aqui, todas as estampas. Essa já é outro material. Essa é cóton. Essa já é tipo um poliamida, microfibra.